Marco Polo G8, a nova geração de ônibus. Projetada para abrir caminhos de negócios e levar pessoas aos seus destinos. Oferecendo performance com competitividade para quem investe. E segurança com conforto para quem viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores e chega para reescrever a história do transporte rodoviário. Definitivamente, o mundo visto pelas nossas janelas é muito mais bonito. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O designer está muito associado à estética, à forma, função e principalmente à usabilidade. Qual experiência queremos passar para o usuário? E foi a partir disso que criamos o novo Marco Polo Geração 8. Tchau Do virtual para o físico foram trabalhos intensos até chegarmos à forma desejada. O uso da realidade virtual durante a fase de conceituação do novo Marco Polo G8 teve como objetivo colocar o designer no centro de toda a interação do projeto, possibilitando avaliar formas, cores, texturas, interfaces e interferências, antes mesmo do projeto ser materializado em protótipo. A partir da construção do modelo físico, apoiados em impressões 3D e usinagem CNC, temos as primeiras impressões do veículo na forma física, etapa na qual validamos linhas, formas e proporções criados para essa nova geração. Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.